E fala pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal OPCzão e vim trazer aqui pra vocês mais um processador da plataforma X99. Eu já até perdi a conta porque eu já testei tanto CPU aqui no canal, pra quem caiu de paraquedas aí é só você entrar na aba playlist aqui no canal do YouTube e você vai ver uma série de playlists de processadores dessa plataforma. Então eu quero adiantar aqui pra vocês uma informação importante que provavelmente isso aqui deve ser o último CPU dessa plataforma que eu vou testar obviamente que eu não vou dar certeza pra vocês, mas provavelmente deve ser isso mesmo, tá? Porque a gente já testou basicamente todos os CPUs que na minha visão são os mais interessantes aí então eu prometo pra vocês que eu vou trazer um comparativo testando esses processadores eu vou selecionar os melhores e vou trazer pra vocês um comparativo pra se você ter certeza de qual CPU comprar dessa plataforma X99. Mas enfim pessoal, vamos parar aqui de enrolação agora a gente vai começar aqui pra vocês os testes do 2667v3 que é um CPU bem interessante que tem 8 núcleos 16 threads, ele tem um boost de 3.6 GHz CDP de 135W. Comprei ele por R$210, não fui taxado. A gente vai testar aqui pra vocês esse CPU em jogos, vai ter jogos competitivos, jogos modo história, lembrando que eu vou deixar os jogos no baixo porque eu quero ver o desempenho do processador. Também vai fazer aqui pra vocês teste de benchmark no CPU-Z e também no CineBank R20. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se você não participa do grupo de promoção lá no Telegram recomendo que você participe, vai ser o primeiro link da descrição. Então agora sem mais enrolação, vamos começar aqui com os testes do 2667v3 Agora eu vou passar aqui pra vocês as informações aqui do processador no CPU-Z também vou passar pra vocês um benchmark no próprio CPU-Z e também no CineBank R20. E é o seguinte pessoal, aqui vocês podem ver que é o Zinho E5-2667v3 Esse aqui ele tem 8 núcleos, 16 threads, ele tem um boost máximo até 3.6 GHz no seu Unlock Turbo Boost e é um processador que tem um TDP de 135W. A placa que eu vou utilizar com ele vai ser a Rua nas lixas 99F8 Memórias, eu vou utilizar aqui 4 pentes de 8 GB, totalizando 32 GB em quadrithênio trabalhando na frequência de 2133 MHz. Aqui em placa de vídeo eu vou utilizar uma RTX 2060 Super, lembrando que eu vou gerar gargalo no CPU que vai ser teste de processador. E aqui em benchmark pessoal é o seguinte O 2667v3 ele fez aqui em single thread 397 pontos e aqui em multi thread ele fez 4057 pontos A gente pode comparar aqui com algum processador Ryzen, vou pegar aqui por exemplo o 1700X que é um Ryzen de primeira geração. E vocês vão ver aqui em single thread ele vai ter um empate técnico aqui contra o 1700X. E aqui em multi thread ele vai perder por pouco, mas a gente também pode considerar aqui um empate técnico entre os dois processadores. Eu vou passar aqui para vocês também o resultado no Cinebank R20 que é um software que faz renderização aqui de processador. E o resultado aqui do 2667v3 foi o seguinte, ele fez 3272 pontos. Ele ficou atrás aqui do 2667v4 que é um CPU que eu testei aqui no canal. Ficou atrás do 2666v3 que eu também testei aqui no canal. Ficou atrás do 1660v3 e ele ficou na frente apenas do 2640v4, 1640v3 e 2640v3. Mas o resultado aqui do 2666v3 foi de 3272 pontos. Agora vamos começar aqui com os testes em jogos e o primeiro jogo vai ser o Battlefield V. Vamos testar em Full HD, qualidade gráfica no baixo. Em relação aqui ao resultado que o 2667v3 conseguiu entregar aqui nesse game, ele fez aqui uma média de 152 FPS. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui no processadorzinho E5 2667v3 vai ser o game Cold Warzone 2. Esse aqui a gente vai testar em Full HD, qualidade gráfica no baixo com o campo de visão aqui em 120. Em relação aqui ao resultado que esse processador conseguiu entregar aqui nesse game, ele fez aqui uma média de 79 FPS. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui vai ser o CSGO em Full HD, qualidade gráfica no baixo. Em relação aqui ao resultado que o 2667v3 conseguiu entregar aqui nesse game, ele fez aqui uma média de 336 FPS. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui no processador vai ser o game Valorant. Esse aqui a gente vai testar em Full HD, qualidade gráfica no baixo. E o resultado aqui do 2667v3 que está com o Locked Turbo Boost a 3.6 GHz, ele fez aqui uma média de 255 FPS. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui nessa lista vai ser o jogo Raybon Six Siege. Vamos testar em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. Em relação aqui ao resultado que esse 2667v3 conseguiu aqui entregar nesse game, ele fez aqui uma média de 273 FPS. E o próximo jogo que a gente vai testar aqui no 2667v3 vai ser o game The Division 2. Esse aqui a gente vai testar em Full HD, qualidade gráfica aqui tudo no baixo. Em relação aqui ao resultado que esse processador conseguiu entregar aqui nesse game, lembrando que ele está com o Locked a 3.6 GHz, ele fez aqui uma média de 156 FPS. E o próximo game que a gente vai testar aqui para vocês vai ser o jogo Far Cry 6. Esse aqui a gente vai testar em Full HD, qualidade gráfica no baixo. Em relação aqui ao resultado do 2667v3 nesse game, ele conseguiu aqui fazer uma média de 78 FPS. E o próximo game que a gente vai testar aqui para vocês vai ser o game Forza Horizon 5. Esse aqui a gente vai testar em Full HD, qualidade gráfica aqui no muito baixo. Em relação aqui ao resultado do 2667v3. Nesse game ele conseguiu fazer aqui uma média de 128 FPS. E o próximo game que a gente vai testar aqui para vocês vai ser o jogo God of War. Vamos testar ele em Full HD, qualidade gráfica aqui no baixo. Lembrando que está com DLSS ali em desempenho. Em relação aqui ao resultado dessa configuração aqui do 2667v3 nesse game, ele conseguiu fazer aqui uma média de 98 FPS. E para a gente finalizar aqui, o último jogo que eu vou testar para vocês vai ser o game Spider-Man Remaster. Vou testar em Full HD, qualidade gráfica no muito baixo. Em relação aqui ao resultado que o 2667v3 conseguiu entregar nesse game, fez aqui uma média de 59 FPS. E esse aí foram os testes do Zinho E5 2667v3. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou passar aqui para vocês a conclusão se realmente vale a pena comprar esse processador. E é o seguinte pessoal. Na minha visão, esse CPU vale a pena pelo seu preço, por ele ter uma performance bem interessante. Só que existem opções melhores que você vai pagar basicamente o mesmo preço. E dá para você também utilizar em placas mais simples. Como exemplo, 2667v4. Esse aqui eu garanto para vocês, sem dúvida, é o que mais vai ter uma instabilidade interessante em jogos. É o que vai se sair melhor em games comparado aos V3 com o Lock Turbo Boost. Porque esse aqui trabalha em uma frequência de 2400 MHz nas memórias DDR4. E o seu clock fica de 3.5 GHz. Lembrando que a linha V4 não faz um lock, mas por natureza ele já tem um clock bem alto. E a vantagem de ele ter um IPC melhor, litografia mais baixa, consumir bem menos do que os V3. Ele é a melhor opção para utilizar com qualquer placa-mãe e também para jogos e também para trabalho. Agora se você quiser uma opção mais agressiva para utilizar para trabalho pesado, aí tem um 2690v3. Esse aqui também daria para utilizar em placa-mãe simples. É só você comprar esse tipo de CPU cooler, que é o CPU cooler low profile. Onde a fan vai jogar o ar gelado em cima do VRM da placa-mãe. Então daria para você utilizar o 2690v3 também. Ele sai por R$167, tem ele aqui com RGB com a fan preta, fan branca e também tem 100 RGB. Se você quiser comprar esse CPU cooler, vou deixar para vocês o link na descrição. Então na minha visão existe duas opções melhores, que é o 2667v4. Esse aqui é o sensacional, o melhor para jogos atualmente. E esse outro aqui também seria interessante para games e também para trabalho. E a vantagem dele é que ele tem 12 núcleos e 24 truels. Então para renderização, trabalho pesado, esse aqui também vai ser perfeito para vocês. Então é basicamente isso daí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora eu vou resumir aqui para vocês o que eu quis dizer aqui nesse vídeo. É que esse CPU vale a pena sim, só que tem opções melhores que valem mais a pena ainda. Que seria o Miya 7v4 e o 2690v3, que vai entregar a mesma performance desse aqui. Pode entregar até mais, igual eu falei para vocês, o Miya 7v4. Existe uma série de vantagens, tanto o consumo dele ser mais baixo, litografia mais baixa, IPC melhor. Ou seja, ele tem uma variedade de vantagens contra o 26 Miya 7v3. Por isso que na minha opinião os outros dois valem mais a pena do que o Miya 7v3. Mas enfim, você que decide o dinheiro é de vocês. Se você quiser comprar esse CPU, vou deixar para vocês o link dele na descrição. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. Então é isso aí pessoal, fiquem com Deus, falou, fui e até a próxima pessoal.